Programa Marcela Jardim Chicletinho, sabadão, mais um dia aqui com vocês! E no programa de hoje tem muita coisa legal Tem show, tem camarim, tem um monte de bastidor, um monte de coisa legal Mas antes de tudo isso, começa a vinheta! Chicletinhos, no programa de hoje eu vou mostrar o evento que eu cobri e que tinha Jorge e Matheus, Wesley e Safadão, Matheus e Cauã e Sorriso Maroto Então vem comigo que eu vou mostrar tudo, bastidor e show! Ai, 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 assim você matou, papai Ai, 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 que boca gostosa eu quero Ai, 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 assim você matou, papai Ai, 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 você tá cheirosa demais Chicletinhos, hoje estou aqui no show do Sorriso Maroto E já estou aqui do lado do palco, vendo esse show maravilhoso Então vem comigo pra acompanhar mais coisas desse show perfeito Mas antes, entrevista minha com ele Ei, Chicletinhos, tudo bem com vocês? No nosso quadro de entrevista de hoje Estou aqui com a banda mais famosa de pagode do Brasil Que é o Sorriso Maroto Tudo bem, gente? Quem é o mais engraçado de todos vocês? Ele Quem que é o mais camilão? Eu Quem que é o mais ravinza? Ele Quem mais dorme? Eu Quem é mais antenado nas redes sociais? Ele E quem é o mais namorador? Mais namorador todo mundo Como essa banda começou? Olha, a gente começou, na verdade, sem pretensão nenhuma Nos juntamos Foi uma coisa de Deus, na verdade E hoje em dia, graças a Deus, a gente vai completar 25 anos aí de carreira já Tudo amigo, hoje em dia a gente é uma família A gente convive mais na estrada do que com a nossa própria família Chocada! E como vocês se conheceram? Você se preocupa nesse cara aí? Esse cara aqui que juntou todo mundo? É, eu comecei um negócio de brincadeira e aí, ó, a galera junta que tá hoje aí Mas a gente começou realmente sem nenhuma pretensão de fazer sucesso, era mais como um lazer, né? E Deus nos abençoou pra que a gente possa estar até hoje aqui junto Nossa, que bom que você criou esse trem de brincadeira então, hein? Esse trem E quando vocês estouraram? Ah, isso foi... A gente fala estourar, né? Quando a gente teve oportunidade de colocar nossa música na rádio foi 99, né? 99 pra 2000 que foi com a música Ainda Gosto de Você Foi a nossa primeira música de trabalho Então Deus pôde abençoar a gente também com isso daí Galera, TV Alterosa, um beijo pra vocês Obrigado pelo carinho, pela companhia A gente se vê! Tchau, gente! Ei, não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer num coração que tá quer Pra brincar, pra usar E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou quando me sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou Só penso em você E ninguém tem meu sentimento E a bebida é um gatilho E eu saio E nem um tipo... E agora que vocês já aproveitaram um pouquinho do show comigo Minha entrevista com o Matheus e Cauã Passa agora! Chiclatinhas! E no nosso quadro de entrevistas de hoje Estamos aqui com o Matheus e com o Cauão Uhul! Vou fazer algumas perguntas pra vocês Primeira pergunta Como que nasceu a dupla de vocês? Então, a gente... Nós somos irmãos Pra quem não sabe, né? O Matheus é um pouco mais novo que eu Tive duas duplas já antes dele Comecei a carreira E depois de muito tempo Em 2010 a gente formou a nossa dupla Que nasceu lá em Goiás e tal E hoje estamos aí fazendo show no Brasil inteiro Cantando pra todo mundo Mas foi uma coisa assim Bem de casa mesmo De irmãos mesmo Nasceu a dupla E a gente saiu pro mundão afora pra trabalhar Quando vocês eram crianças Vocês brincavam ou brigavam? Aí, ele brigava bastante Ele e o meu outro irmão também Ele tinha idade parecida Eu já era mais velho Então eu não brigava muito não com eles não Eram os dois que eram a pauleira lá E teve alguma música que estourou vocês? Teve Acho que a música que dividiu O divisor de águas da nossa carreira Foi uma música que chamamos O Santo Bateu Que é uma música muito especial pra gente A gente gravou lá em 2015 E tem certeza que essa música foi que Que alavancou tudo Agora eu vou fazer uma brincadeira com vocês É assim, complete a sua música Depois vocês vão cantar a minha comigo Tá bom Expectativa Expectativa Realidade Até pensei em te esquecer Não, eu já sei Eu só sabia essa Agora vocês vão cantar comigo a minha música Agora eu só quero estar do lado seu E agora o meu Coraçãozinho é todo seu Eu nasci pra ser o seu grudinho E você nasceu pra ser meu chicletinho Agora eu Tá bom Beijo E a gente se vê por aí, viu? E a nossa entrevista de hoje acaba por aqui Beijo, gente! Se quer cinema Eu sou pra beber Quer curtir balada Já tem seu parceiro Ou ficar em casa amando o dia inteiro Dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida Agora somos dois Três Quatro Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou o homem De uma só mulher Então já vamos despedindo por aqui E fiquem com o resto do show Eu sosseguei Ontem foi a despedida Na balada dessa vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a rota e meus planos O que eu tava procurando Eu achei Em você Se quer cinema Eu sou pra perfeito Quer curtir balada Já tem seu parceiro Ou ficar em casa amando o dia inteiro E aí? Gostaram de conhecer os artistas mais um pouquinho? Eu também, viu? Eu amei conhecer todos eles O que você mais gostou no seu aniversário? O que eu mais gostei no meu aniversário? Mexe, 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 mexe Dá uma empinadinha Mexe, 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 mexe Dá uma quebradinha Não sei, gente Eu não sei Mas eu acho que foi a hora do Parabéns Parabéns Mexe, 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 mexe Dá uma empinadinha Quando é o seu próximo show? Meu próximo show? Vai ser aqui em Belo Horizonte Dia 12 de outubro Qual esporte você mais gosta? Pode responder dois esportes que eu mais gosto Tá, eu vou responder dois O primeiro Equitação E segundo Vôlei Marcelinha Me dá uma dica de filme, por favor? Uma dica de filme Eu acho que um filme que eu amo muito É Lilo e Stitch Você tem medo de alguma coisa? Tenho, gente Eu tenho muito medo de qualquer inseto Tem algum objeto que existe no futuro E que você gostaria de ter? Se tem algum objeto no futuro que eu gostaria de ter Eu acho que tem Eu acho que poderia ter um relógio mágico E poderia ter um carro voador Então agora Quem está me acompanhando Sabe que eu fiz a parte 1 Da minha viagem pra Natal Mostrei muitas coisas Então agora eu vou mostrar a parte 2 Com mais curiosidades Desde a primeira vez que eu te vi Meu coração chonou No seu jeitinho No seu carinho Bateu amor Ah Agora tudo, tudo bem juntinho Cineminha coladinho Escrevo até poemas pra você Comendo coração nas suas fotos Tudo que eu posso É pra você ver Tive uma sorte de te conhecer Yeah Eu dou a marra de... Ei chicletinhas! Tudo bem com vocês? Começando mais um quadro de viagens E como vocês sabem Eu vim aqui pra fazer o meu show Mas eu aproveitei, né Pra tirar uns dias de férias Aqui em Natal E hoje eu vim pra uma praia Que é a minha praia preferida Aqui de Natal Que é a praia de Cotovelo, gente Gente, o que é muito legal aqui É que o mar é muito calminho As ondas são muito pequenininhas Não são muito fortes nem grandes A água é quentinha Em torno de 28 graus Aqui é muito bom Tem várias barraquinhas Tem um restaurante Pra receber vocês Um deck com vista maravilhosa Essa praia aqui É a minha praia preferida Tem vista linda Mar quentinho O que mais que falta, gente? De dizer que eu tô amarradinha Amarradinha em você Dá até vontade de morder Se eu tô amarradinha 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 em você Vontade de apertar Vontade de... Chiclatinhas! Então o restaurante que eu indico Aqui na praia de Cotovelo é... Falésias! Dá até vontade de morder Eu tô amarradinha Eu tô amarradinha Eu tô amarradinha Até vontade de morder Agora tudo, tudo bem juntinho Cineminha coladinho Escrevo até poemas pra você Então, Chiclatinhas O nosso quadro de viagens Por hoje vai ficando por aí Espero que vocês tenham gostado Se tiverem algum comentário Podem mandar e-mail pra produção Ou mandarem nos comentários Do YouTube Programa Marcela Jardim E até a próxima viagem Que eu tô amarradinha Amarradinha em você Dá até vontade Rapidão, gente Antes de terminar Esse programa De viagens maravilhosos Olha esse pôr do sol Que Deus fez pra gente Bem na hora que a gente Tava indo embora, gente Olha que lindo Junto com o mar Beijo, gente Dá até vontade De morder Eu tô amarradinha Em você Chiclatinhos Foi muito legal O programa de hoje, né? Semana que vem Vai ser muito mais Sabe por quê? Tem lançamento De música nova Beijo, gente Até semana que vem Bem Tô 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 e Programa Marcela Jardim Todo sábado As duas da tarde No SBT-TV Autorosa Ei você Chiclatinha Acabou O vídeo Mas Não acabou A diversão Já deixei aqui Dois vídeos Pra vocês Se divertirem Mais com a gente E não deixe De ativar O sininho Da ativocação Curtir comentar e compartilhar com todos os seus amigos